Legal, agora a gravação começou. Bom pessoal, meu nome é Luiz, eu trabalho na Precifica e a gente vai passar um pouco dos conceitos relacionados a esse mercado novo que vem cada dia crescendo mais, que é o Marketplace como canal de vendas importante na internet e algumas características desse mercado, já que ainda é um mercado novo para algumas pessoas, então acontece de pessoas terem dúvidas a respeito de como utilizar melhor esse canal e quais são os pontos principais a serem analisados pelas pessoas que estão, enfim, pelos sellers que estão usando esse canal para poder evoluir e ter cada vez mais vendas a partir dos Marketplaces. Eu queria antes de começar, queria saber, vocês tem aí, todo mundo que está vendo uma mãozinha para cima e outra para baixo, eu queria saber quem de vocês trabalha ou faz parte de uma empresa varejista, de um site de e-commerce, queria que vocês clicassem no positivo aí para saber quantas pessoas dos 68 participantes são, enfim, gestores de e-commerce e o que estão à frente no processo de uma loja virtual. Está falando aqui de 30 pessoas, mais ou menos, a metade, um pouco menos da metade da sala. Legal. Seja todo mundo bem-vindo, tá? Mais uma vez. Bom, vamos começar com o básico, né? Sobre o conceito Marketplace. Marketplace, o que é o Marketplace? Na verdade, o Marketplace é um ambiente onde diversos sellers, vendedores, colocam suas ofertas, seus produtos à venda, aproveitando o bom tráfego que os sites de Marketplace já possuem. Então, nada mais é do que um shopping virtual, onde você tem um volume muito grande de pessoas acessando esse shopping, que são compradores, que são consumidores virtuais, atrás dos seus produtos. E, do outro lado, tem os sellers, que são vocês, vendedores, que ofertam seus produtos para esses consumidores. Então, o Marketplace hoje vem se tornando uma importante alternativa para ampliar as vendas daqueles lojistas que hoje têm presença na internet e até, inclusive, lojistas que ainda não têm presença na internet. O Marketplace pode ser uma ótima alternativa para alavancar vendas e passar a ter presença na internet. Existem alguns modelos de negócio de Marketplace conhecidos. A gente vai falar de cada um deles. Então, o primeiro modelo é aquele modelo que funciona muito para gerar lead. A gente colocou como exemplo aqui o ShopFácil, porque ele nada mais é do que uma vitrine. Ele funciona como uma vitrine. Então, o lojista que se propõe a publicar o seu produto nesse tipo de Marketplace, ele passa a ser responsável por todos os processos envolvidos, antes da venda e após a venda desses produtos. O Marketplace, ele funciona mesmo como uma vitrine nesse caso. E ele pode funcionar muito bem, desde que o varejista tenha toda uma estrutura para poder gerenciar os seus pedidos antes e depois da venda. O outro modelo é um modelo que ele não tem presença hoje no Brasil, que é o modelo de serviços agregados. Que é lá nos Estados Unidos, a Amazon, ela trabalha muito, quer dizer, ela procura trabalhar muito com esse conceito de fulfillment, que, na verdade, ela funciona como uma vitrine e a Amazon, ela presta todo o serviço de fulfillment para o varejista. Todos os outros processos de venda devem ser também feitos a partir do seller. Quer dizer, o seller, ele se responsabiliza por todos os outros processos. E tem o modelo mais tradicional que a gente conhece aqui no Brasil, que é o de gerador de pedidos, que vem sendo muito adotado no Brasil pela B2W, pela Senova, pela Walmart e agora a Magazine Luiza também está entrando nesse segmento de Marketplace. Esse modelo de geração de pedido ou de geradores de pedido, o Marketplace, ele se responsabiliza por uma série de processos que envolvem a venda. Que vai desde a geração do tráfego até o billing e a gestão de fraude. Como eu disse, é o modelo que vem sendo mais adotado aqui no Brasil. Existem outros modelos de Marketplace, por exemplo, no caso do Mercado Livre. Só que a gente não está listando o Mercado Livre porque a gente está se baseando no modelo onde os Marketplaces fazem o agrupamento das ofertas de diferentes sellers numa mesma página. Então, quando você tem um determinado produto que está sendo ofertado e esse produto está sendo vendido por diferentes sellers, o conceito é que esse produto ou que as ofertas sejam todas agrupadas numa única página dentro do Marketplace a fim de beneficiar o consumidor. Ou seja, facilitar também a vida do consumidor na hora de determinar de quem ele vai comprar aquele produto. Aqui, uma visão de como está... Como é que esse mercado está aqui no Brasil hoje, tendo como referência a B2W e a Senova. A gente pegou o resultado do último quarter, do primeiro quarter desse ano, de 2016. Essas são informações públicas porque são empresas de capital aberto. Então, esses dados estão publicados lá na área de relação com investidores de cada uma dessas duas empresas. Então, no primeiro quarter de 2016, a B2W tinha lá... Eles estavam anunciando que tem 3.500 vendedores, a Senova 2.300. E que o GMV da B2W é 14,2 e 15,6 da Senova. Só fazendo um parênteses sobre o GMV, é um índice que se mede total de vendas em reais de um Marketplace. Ou seja, 14,2% de toda a venda da B2W corresponde ao Marketplace. E na Senova, 15,6. Ok? O pessoal está reclamando que o som está um pouco baixo. Eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui o meu som, tá pessoal? Só um pouquinho para não distorcer muito. Vamos lá. Ainda está baixo? Bom, tem gente que está dizendo que está bom, tem uns que estão um pouco baixos. Aqueles que estiverem baixo, eu sugiro que procurem aumentar um pouco o volume aí do alto-falante, tá? Vamos em frente. Fazendo uma referência para a gente ver como existe ainda muito mercado. Quer dizer, o Marketplace no Brasil tende a crescer muito. A gente trouxe uma referência da Amazon. Hoje a Amazon tem cerca de 2 milhões de vendedores no mundo inteiro, onde eles têm presença. E só o Marketplace representa 40% das vendas totais. Significa o seguinte, que esses 2 milhões de vendedores que estão ofertando produtos na Amazon, toda receita, todo o faturamento da Amazon, 40% é em decorrência da venda desses produtos, desses 2 milhões de vendedores. E em 2014, foram vendidos mais de 2 bilhões de produtos no ambiente da Amazon. Quer dizer, é uma quantidade realmente bastante expressiva. E para a gente ter uma ideia de como é que está, como é que é o mercado brasileiro em relação aos Estados Unidos e China, que são os maiores mercados, falando de e-commerce. Então, a gente disponibilizou esse quadro. E é importante já deixar claro que essa apresentação depois a gente vai poder compartilhar com todo mundo. Então, vocês não se preocupem se algum dado vocês perderem no meio do caminho, depois vocês vão receber essa apresentação. Então, se a gente for falar de... Se a gente for falar de comparação Brasil-Mundo, a China tem lá 1,37 bilhões de habitantes, conta 323 nos Estados Unidos e 205 milhões no Brasil. E aí, a gente começa a olhar os outros indicadores de faturamento de vendas e venda online. Vocês vão ver que o Brasil ainda tem muito o que conquistar e muito o que crescer nesse mercado de venda online. E um outro ponto que chama muita atenção é o ticket médio gasto pelos consumidores, principalmente pelos consumidores americanos em relação aos consumidores no Brasil. É uma comparação aqui que dá para entender por que a receita de vendas do varejo online lá nos Estados Unidos é tão alta. Quer dizer, além de ter uma quantidade muito maior de internautas inseridos em compras através da internet, o ticket que eles gastam é muito maior. Quer dizer, eles gastam muito mais dinheiro comprando pela internet. Existem outros modelos de marketplace que estão nascendo e cada vez mais se consolidando no mercado, que são os marketplaces de nicho. Acho que é importante falar deles, porque com o tempo eles vão representar, eles podem inclusive representar uma ótima alternativa de alavancar a venda das suas lojas, dos seus produtos. Então, são marketplaces nichados, de categorias, de produtos específicos. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de marketplaces de nicho. Ou seja, esses sites já estão catalogando e recebendo produtos de outros varejistas que trabalham com o mesmo tipo de produtos, das mesmas categorias, para alavancar suas vendas, aproveitando o volume de tráfego que cada um desses sites possui. É importante frisar que por serem sites de nicho ou marketplaces de nicho, muitas vezes, nos parece que a tendência é que a comissão cobrada por esses sites sejam um pouco maiores do que os marketplaces, vamos chamar tradicionais, que é o caso da B2W, C9, Walmart e Magazine. Mas, por outro lado, a tendência é que eles tragam, vou voltar até no slide para finalizar a ideia, apesar de eles cobrarem um pouco mais, é possível que eles tragam um resultado de venda, talvez até ainda melhor, porque eles estão focados em um consumidor que busca exatamente aquele tipo de produto, aumentando, então, a chance de você ter uma venda convertida nesse ambiente aqui, desses marketplaces de nicho. Ok? Tem gente falando aqui que a Dafit está cobrando 30% de comissão. Realmente, me parece que, em média, os marketplaces B2W, C9, eles trabalham com taxas entre 15% e 20%. Então, vocês veem que esses sites de nicho, a tendência é que eles cobrem sempre uma taxa, uma comissão um pouco maior. Ok? Bom, quando a gente fala de marketplace, vem a ideia e o conceito do Buy Box. É importante deixar claro o que é o Buy Box e por que ele é tão importante. O Buy Box nada mais é do que aquele botão onde tem o botão comprar e tem lá o produto com aquele termo vendido, entregue por, e aí tem o nome do seller, do lojista. Significa que o lojista que estiver no Buy Box, ele está, com base nos critérios do próprio marketplace, ele está com uma melhor oferta em relação aos demais sellers que estão vendendo o mesmo produto dentro daquele ambiente, daquele marketplace. Estima-se que 80% das vendas de um site que se posiciona como marketplace, 80% das vendas são realizadas a partir do Buy Box. Ou seja, é muito importante realmente procurar manter e fazer com que seus produtos consigam constar no Buy Box. Porque certamente você vai ter uma chance de aumento nas vendas bastante grande, bastante bem maior do que os demais. E aqui a gente está dando um exemplo do que é exatamente o Buy Box. Então você tem aqui o produto, que é uma bicicleta, é um exemplo. Você tem um produto e você tem aqui vendido e entregue por sua loja. Quer dizer, a gente fez aqui um exemplo. Então, a sua loja está vendendo a bicicleta a 350 e ela está apresentando a melhor oferta em relação aos demais vendedores que estão vendendo a mesma bicicleta. Então, o consumidor, ele tende a clicar no botão comprar. E se ele clicar nesse botão comprar, ele vai, na verdade, ele vai estar comprando a bicicleta do seller de sua loja. Além, tem alguns sites que posicionam de diferentes maneiras, os sites de marketplace posicionam de diferentes maneiras as ofertas do produto em cada uma das suas páginas. Existem os marketplaces que listam as ofertas principais logo abaixo do Buy Box. Normalmente, vem duas ou, no máximo, três ofertas principais, além da oferta do Buy Box. E depois tem um linkzinho onde você pode visualizar todas as ofertas. Então, o importante é você conseguir posicionar o teu produto sempre no Buy Box, de preferência no Buy Box. E aí a gente vai falar um pouco mais para frente como fazer isso. Pelo menos indicar padrões para que aumente as suas chances de conseguir entrar no Buy Box. E, claro, se você tiver aqui listado como uma oferta principal na própria página, também já é, de certa forma, uma vantagem. Ok? E aí a pergunta é essa. Quer dizer, como é que eu faço para alcançar o Buy Box, num cenário onde cada vez mais vendedores estão buscando vender os seus produtos nesse canal de vendas, que é o Marketplace, e sabendo que quem se posicionar melhor, ou tiver o maior número de produtos posicionados no Buy Box, vai conseguir ter um sucesso maior de vendas. É importante deixar claro que o preço não é o único critério de ordenação para se alcançar o Buy Box. No início, há dois, três anos atrás, quando os sites da B2W e Senova começaram a trabalhar esse conceito de Marketplace, no início, o preço era o único critério de ordenação, só que hoje não é a mais. Então, é super importante entender quais são esses padrões de critérios adotados por cada um dos Marketplaces, e aí os critérios são diferentes, e eles não são abertos. Quer dizer, nunca um Marketplace vai abrir para os sellers, para os seus vendedores, qual é o critério para garantir que o teu produto entre no Buy Box. Na verdade, é um conjunto de fatores que vão fazer com que um determinado produto alcance o Buy Box. O nível de sofisticação tende a aumentar cada vez mais. Então, a tendência é que os Marketplaces cada vez mais utilizem critérios diferenciados para determinar um produto no Buy Box, sempre com o objetivo de favorecer ou de priorizar o consumidor. Quer dizer, o conceito do Buy Box, o conceito do produto no Buy Box, significa a melhor oferta, perante o consumidor, aos olhos do consumidor. Então, o que o Marketplace procura é privilegiar, priorizar o consumidor num ambiente onde você tem um nível de competitividade alto e que, no fim, isso acaba sendo bom para o consumidor mesmo. Porque onde tem competição, no fim, o consumidor é que ganha. E aqui estão os principais critérios hoje utilizados pelos Marketplaces para determinar ou para ranquear os produtos a partir do Buy Box. Então, a gente não tem exatamente quais são os pesos de cada critério, a gente tem uma ideia, porque, como eu disse, nenhum Marketplace abre quais são as regras para determinar o Buy Box, mas a gente tem uma ideia aqui e aqui são, basicamente, os critérios utilizados para determinar. Então, o critério mais importante é o preço do produto, então, quanto menor for o preço do produto, maior a probabilidade de você conseguir o Buy Box. Aí, depois vem o valor do frete. Normalmente, você tem aqui esses dois itens, preço e preço-frete, uma composição, que é o que a gente chama de preço-carrinho, aliado ao prazo de entrega e reputação da loja. Então, esses são os critérios que, muito provavelmente, aqueles Marketplaces que hoje ainda não utilizam vão utilizar esses itens como critérios e alguns Marketplaces hoje já utilizam, todos eles. A Precifica fez um estudo com base no monitoramento desse ambiente de Marketplace. Ah, antes, eu vou falar um pouco da Amazon. Existe aí um... Vocês sabem que a Amazon já vem trabalhando esse modelo de Marketplace há muitos anos. Os americanos, eles já têm uma cultura de compra pela internet, compra através do catálogo. Então, o e-commerce lá já está superdesenvolvido. E a Amazon, ela é referência nessa questão de Marketplace. E hoje, ela tem aí N critérios de ordenação. Elas não se limitam... Esses critérios, eles não se limitam àqueles que a gente mostrou no slide anterior. Depois eu vou mostrar uma tabela aqui que a gente fez, que a gente pegou com pelo menos 15 critérios diferentes que vão influenciar na ordenação do Buy Box dentro da Amazon. Mas é importante dizer que a Amazon nunca revelou quais são os critérios e provavelmente não vai revelar. Exatamente como o Google não revela quais são as regras do PageRank, a Amazon muito provavelmente também jamais vai abrir quais são essas regras. Eles têm lá, muito provavelmente, algoritmos que rodam, algoritmos inteligentes que rodam para determinar qual é a oferta que vai estar em destaque em cada uma das páginas. Ah, legal. Aqui a gente tem a tabela. Essa tabela, ela está bem pequena porque é muita informação, mas eu vou só falar quais são os principais critérios que a Amazon utiliza para ranquear os seus produtos, ranquear os produtos dos sellers no Buy Box lá da Amazon. Vocês veem aqui que tem uma série aqui de métricas, né? Então, basicamente, as empresas que trabalham com o fulfillment da Amazon, elas já têm uma priorização, né? Então, você tem aí um impacto muito alto na hora de ranquear o seu produto dentro da Amazon se você for utilizar o serviço de fulfillment da Amazon. Hoje no Brasil, a gente não tem empresas que nenhum marketplace presta esse serviço, pelo menos por enquanto, né? Mas lá na Amazon, esse é o principal fator, né? A principal métrica. Depois vem preço carrinho, que é a composição do preço produto e preço frete, né? O valor de entrega. A classificação do vendedor, ou seja, o ranqueamento, como é que o vendedor está não ranqueado, mas como é que é a reputação desse vendedor dentro do ambiente da Amazon e o tempo de envio. Quer dizer, esses quatro critérios são os mais importantes. Depois vem taxa de problemas com os pedidos, nota de feedback dos consumidores, entrega dentro do prazo, taxa de pedidos enviados com atraso e assim por diante. Então, assim, isso aqui é uma boa referência sobre boas práticas no negócio de vocês. Quer dizer, se vocês querem ter sucesso nesse canal de venda através do marketplace, é importante vocês levarem em consideração todas essas métricas e criarem os KPIs internos aí de controle de cada um, de cada negócio de vocês, para cada vez mais ter sucesso. A Amazon acredita que o seller que tiver ótimas taxas de sucesso nessas métricas, com certeza vai vender muito mais. Eu estou gostando aqui da troca de mensagem da galera porque tem gente inclusive recrutando. Isso é muito legal. Vamos em frente. Quais são os novos desafios para os varejistas? Hoje, com o crescimento desse segmento aqui no Brasil, naturalmente, aparecem novos desafios para quem já está no marketplace, quem já tem presença nos marketplaces e para quem já está estudando, planejando entrar. Existem desafios. Então, hoje, dado o enorme volume de produtos que estão sendo diariamente cadastrados nos marketplaces, você acaba sofrendo com algumas, como, por exemplo, atraso nas publicações das ofertas. E tem um outro problema que nós temos percebido que é o acúmulo de tarefas por parte dos marketplaces para associar essas ofertas, que é o que a gente chama de match. Então, é importante sempre que um seller que esteja subindo produtos no marketplace, procure acompanhar o mais próximo possível como que os marketplaces, como é que está a publicação desses produtos, se eles estão sendo publicados corretamente. se por acaso o teu produto está sendo publicado, mas não está sendo associado às ofertas do mesmo produto de outros sellers naquele ambiente de marketplace. Se o match está correto, ou seja, se o marketplace está publicando o teu produto e associando com exatamente o mesmo produto de outros vendedores. então, esses são desafios que com o aumento desse mercado, com o crescimento desse mercado, acabaram surgindo aí tanto para os varejistas poderem acompanhar, como também para os próprios marketplaces, estão tendo que tratar essas questões internamente. E, obviamente, com o aumento da concorrência dentro desse canal de vendas, é importante que cada seller, ou seja, que vocês levem em consideração alguns aspectos. Um deles é, cada marketplace conta com, tem um conjunto diferente de vendedores ofertando o mesmo produto. Isso significa que o teu produto ele tem que ser tratado de forma distinta, sob o ponto de vista de preço, principalmente, em cada um dos marketplaces. Para você ter uma ideia, a B2W, que é detentora das marcas submarino-americanas e Shoptime, cada um desses três sites atinge públicos diferentes. E é importante que vocês tenham noção e tenham ciência de quais são, quer dizer, qual é a característica e o perfil desse público para poder posicionar o seu produto, para definir qual portfólio você vai subir em cada um desses sites. O aumento da concorrência, a disponibilidade de estoque também é afetada diretamente. Ou seja, você tem que ter uma gestão muito mais fina do estoque, do controle de estoque dos seus produtos que estão sendo ofertados nesses diferentes canais. Como eu disse, o preço praticado pelo próprio site, pelo próprio marketplace, puxa o ritmo da concorrência. Então, é importante também monitorar e entender como é que o preço do produto do próprio marketplace está impactando na concorrência dos demais produtos que estão sendo ofertados pelos sellers. E como eu disse também, o público-alvo de cada marketplace tende a ser diferente. Então, é importante você procurar identificar qual é o público-alvo de cada um dos marketplaces e direcionar melhor as ofertas para cada um deles. Ok? A Morgana está perguntando se a apresentação vai estar disponível. Sim, ela vai estar disponível. Tá, pessoal? Alguns insights é que, considerando que cada marketplace atinge públicos diferenciados e possuem grupos de concorrentes também diferenciados, é importante que vocês tenham em mente que a prática do mesmo preço em todos os canais pode não ser a melhor. Pode tornar os seus produtos cada vez menos competitivos. então, é importante analisar verticalmente como é que quais são os concorrentes que estão competindo com os seus produtos dentro de cada um dos marketplaces e a partir daí criar estratégias distintas, diferenciadas para cada bandeira de marketplace. Com certeza, atuando dessa forma, você vai ter um sucesso maior principalmente em aumentar as chances dos seus produtos estarem no buy box. Então, é isso. Lembre-se que o alto nível de concorrência não deve levá-lo a vender com prejuízo em hipótese nenhuma. Então, é sempre importante você se preocupar em não acompanhar a qualquer custo a concorrência dentro de um determinado canal de vendas. Então, se você encontrou competidores dentro daquele canal é necessário você fazer o estudo de precificação bastante criterioso para você não correr risco de vender com prejuízo puxado pela concorrência daquele determinado canal. É óbvio que existem hoje tecnologias disponíveis para que você consiga não só monitorar quem são seus concorrentes, mas também saber do total de produtos que vocês estão comercializando em cada um desses marketplaces quantos estão ganhando buy box quantos estão perdendo buy box e qual é a diferença de preço caso você esteja em qualquer uma dessas situações em relação aos seus competidores. sistemas conseguem inclusive identificar produtos que por exemplo você tem lá no site da Americanas que está ganhando buy box mas que os preços estão menores do que os demais concorrentes então são oportunidades que você tem para aumentar o preço melhorar a rentabilidade de venda dos seus produtos ou por exemplo produtos que estão com menor preço em relação aos concorrentes e mesmo assim estão perdendo buy box então esse tipo de situação tem que ser tratada com bastante cuidado porque muito provavelmente apesar de você estar com menor preço no produto muito provavelmente você está perdendo no frete quer dizer o teu custo de frete o valor do frete está maior então o que a gente fala aqui é atenção para o preço carrinho que é a composição do preço do produto mais o frete ok gente tem um slide que eu queria passar que eu acho que eu pulei só um minutinho porque é exatamente um estudo que a gente fala sobre os padrões de cada um dos marketplaces na hora de definir o critério de buy box que é esse aqui vocês me desculpem eu acabei pulando esse slide ele é super importante super relevante na apresentação a partir de um estudo que nós fizemos aqui dentro da pressifica a gente identificou alguns padrões adotados por esses marketplaces que estão aí na tela para determinar o buy box então falando de senova até pouco tempo atrás o critério principal era o preço então se você tivesse o menor preço o teu produto com certeza estaria no buy box e hoje eles mudaram eles incorporaram o critério preço frete então hoje a senova ela trabalha com o critério preço carrinho para determinar um produto como melhor oferta e aí a pergunta que vocês podem se fazer é mas ok mas frete para onde por padrão a gente identificou que eles levam sempre em consideração o valor de frete da região sudeste tá então é importante você ter em mente que para a região sudeste até porque você tem o maior volume de consumidores nessa região né quando a gente fala de consumidores então é importante que você tenha uma boa estratégia de entrega né uma entrega bem competitiva para as cidades da região sudeste principalmente para as capitais né e com isso aumenta as chances de você conquistar o buy box lá na senova então é o conjunto de preço conjunto do preço do produto mais o preço do frete mais o valor frete para a região sudeste no Walmart eles ainda estão trabalhando com preço de venda né a gente não sabe até quando muito provavelmente e certamente eles já estão se movimentando para que eles incorporem novos critérios para determinar um produto como sendo a melhor oferta lá para o ambiente de marketplace do Walmart mas hoje ainda é o preço de venda então lá no Walmart se você tiver com um produto à venda e outros vendedores estiverem vendendo o mesmo produto né aquele que tiver com o menor preço vai estar vai estar lá na oferta principal vai estar consultando como oferta principal isso muito provavelmente deve mudar logo não deve demorar muito para fazer uma mudança aí porque fica muito fácil aqui o vendedor fazer aí uma jogada de dar desconto no produto mas compensa no frete e assim por diante e tem a B2W que na nossa percepção é a que está mais hoje avançada em termos de critérios utilizados para determinar o buy box então eles estão usando aquelas quatro principais aqueles quatro principais parâmetros que é preço de venda do produto mais valor do frete prazo de entrega e a reputação da loja dentro do site da B2W dentro dos sites da B2W então quanto mais avaliações positivas você tiver dentro da B2W isso vai ter um forte impacto na definição da oferta então não basta ter um preço carrinho legal se você não tiver ainda uma reputação positiva ou se você tiver avaliações negativas isso vai acabar tornando cada vez vai acabar dificultando você alcançar o buy box lá na B2W e tem o tempo de entrega do produto também que eles estão levando em consideração ok pessoal a gente está anotando aqui as perguntas de vocês que estão aparecendo no chat e no finalzinho eu vou procurar responder tá de uma vez só então vamos passar toda a apresentação aqui e daqui a pouco a gente já tem 40 minutos aqui de apresentação e então a gente vai sobrar aí mais uns 15 minutinhos eventualmente para a gente responder as perguntas ok deixa eu ir lá então para os slides seguintes onde eu parei falando dos novos desafios do que acontece com o aumento da concorrência nesse ambiente alguns insights tecnologia a seu favor e considerações finais aqui a ideia é fazer um resumo mesmo do que a gente viu e do que vocês precisam levar em consideração para poder ter sucesso utilizando esse canal que é um canal que realmente vem trazendo ótimos resultados principalmente para os pequenos lojistas que tinham que expor grandes investimentos para trazer tráfego para o seu site então o Marketplace ele veio como uma ótima solução uma excelente alternativa principalmente para esses varejistas menores poderem alavancar suas vendas poderem ter mais participação de vendas no no meio online então é importante sempre acompanhar o Buybox saber do total de produtos do teu catálogo dentro de Marketplace quantos produtos estão no Buybox é importante você sempre cuidar da tua reputação dentro do canal procurando manter entrega ou você entregar dentro do prazo ter um bom pós-venda é super importante cuidar do pós-venda para você poder criar aí aos poucos uma reputação uma classificação de reputação positiva dentro de cada canal de Marketplace é super importante a questão da gestão de estoque já que a gente está falando aí de vendas em múltiplos canais deve-se ter máxima atenção nessa questão de gestão de estoques cumprir com os prazos de entrega e ficar atento com as vendas para a região sudeste ou seja você ter realmente uma boa condição de entrega na região sudeste porque é lá que está o maior volume de consumidores e certamente os Marketplaces estão privilegiando as lojas que têm uma boa condição de entrega para essa região então isso vai fazer muita diferença na hora de melhorar a classificação dos seus produtos com base no Buybox ok é isso falar um pouco da precifica nós temos três anos de mercado a gente lançou uma plataforma de precificação foi a primeira empresa que lançou uma plataforma de precificação inteligente no Brasil hoje a gente atende alguns grandes varejistas e temos soluções diversificadas para todo tipo de cliente todo tipo de varejista que precise se posicionar bem na internet ok pessoal é isso queria agradecer a presença de todo mundo e vamos às perguntas eu vou só aos poucos pegar cada uma delas e tentar responder tá o Rodrigo Gabriel perguntou como que a precifica eu vou em ordem tá em ordem que a gente foi anotando aqui como que a precifica atua com os marketplaces a precifica ela tem uma solução hoje para monitorar especificamente o catálogo de produtos de cada varejista dentro dos marketplaces da Senova B2W ou Walmart então a partir dessa solução o varejista consegue identificar de todos os produtos que estão à venda quantos produtos você tem ganhando o Buy Box quantos produtos você tem perdendo o Buy Box quantos produtos você não tem nenhum concorrente dentro do próprio marketplace e a partir dessas informações você consegue atuar ajustando aí as suas estratégias de preço não só preço mas condição de entrega etc para aumentar cada vez mais as chances de você conquistar o Buy Box o objetivo dessa solução é exatamente esse aumentar a chance do varejista ter a maior parte do seu portfólio de produtos no Buy Box o Rodrigo também perguntou como é como a inteligência artificial está sendo usada ou quanto a gente não sabe se você está perguntando sobre ranqueamento de Buy Box Rodrigo a gente sabe que existe uma inteligência por parte dos marketplaces para determinar o ranking de Buy Box a gente viu quais são os critérios mais utilizados pelos padrões que cada marketplace utiliza como critério eu não sei se eles estão ainda eu não sei se eles estão tão evoluídos como por exemplo a Amazon que certamente está muito evoluída e certamente a Amazon trabalha com sistemas algoritmos e inteligência para determinar produtos no Buy Box determinar quais são os produtos que são considerados a melhor oferta como eu disse sempre privilegiando segundo eles privilegiando o consumidor acho que o Brasil ainda tem muito a evoluir nessa questão de sistemas inteligentes para determinar um produto para determinar o ranqueamento de Buy Box ok outra pergunta um do Marcos esses slides serão disponibilizados? sim serão serão disponibilizados a Larissa perguntou se a Magazine Luiza já está atuando no marketplace sim sim Larissa não sei se é Larissa ou Tarsila desculpe Tarsila sim a Magazine Luiza já está se posicionando como marketplace você pode entrar em contato lá com eles para poder para poder avaliar quais são as condições de você ter os seus produtos à venda lá no ambiente deles no site da Magazine Luiza a Fernanda está perguntando se tem algum exemplo de tecnologia de precificação olha a precifica além de monitorar os produtos no marketplace ela também tem recursos de precificação onde você pode criar regras de precificação determinar preços mínimos para cada produto e o sistema pode até trabalhar para você precificando dinamicamente seu produto lá em cada um dos marketplaces isso de forma individual em cada marketplace e assim aumentar as chances de você alcançar o buy box e ao mesmo tempo garantir que você não venda com margem negativa então o sistema ele não é um sistema para baixar preço mas sim para garantir que você tenha um preço adequado com base na sua estrutura de custos versus percepção de preço para o consumidor então é super importante fazer um trabalho de definir quais são os preços mínimos de cada produto que vocês estão dispostos a vender para então poder entrar num processo de precificação dinâmica que é com base no preço dos concorrentes ok esse sistema como eu disse ele tanto monitora o catálogo de produtos esse monitoramento ele é ele é automático quer dizer não tem esforço nenhum por parte do seller de vocês varejistas o sistema ele faz todo o trabalho de monitorar e e e entender ou apresentar quais produtos estão ganhando e perdendo o buy box e o que você pode fazer para procurar melhorar o posicionamento desses produtos dentro de cada marketplace ok tem uma pergunta aqui que eu não estou entendendo as otas seriam são os marketplaces de viagem existem os sites que se posicionam sim sites de viagem que se posicionam como marketplace e com certeza eles também são bastante evoluídos aí nesse processo de ordenação das oportunidades e enfim das dos pacotes de viagem e tal a valquíria está perguntando como eu faço para praticar preços diferentes se o marketplace está plugado diretamente no meu e-commerce essa é uma ótima pergunta valquíria é uma excelente pergunta muita gente se vê no seguinte dilema devo aplicar devo aplicar o preço dos meus produtos o preço do meu site nos marketplaces a pergunta a resposta é não obviamente que não porque são canais de vendas diferentes você tem um canal de vendas que é o teu site e você tem um outro canal de vendas que são os marketplaces e cada um tem suas características seu público-alvo distinto seu grupo de concorrentes distintos então se hoje o teu processo de publicação de preço é simplesmente replicar o preço do produto no teu site nos marketplaces certamente valquíria vocês estão perdendo a oportunidade de vender mais no marketplace é importante você ter clara essa visão de que as estratégias tanto de publicação de portfólio como de definição de preço de venda elas precisam ser distintas levando em consideração o perfil de cada marketplace através do sistema da precifica é possível você determinar a precificação de forma individualizada se você tiver mais dúvidas ou se quiser conhecer mais dessa solução no finalzinho tem o meu e-mail você pode mandar o e-mail e a gente volta o contato para eventualmente até liberar um ambiente de teste um trial do sistema para você poder usar durante sete dias inclusive todo mundo que quiser conhecer mais o sistema só entrar em contato com a gente pode mandar um e-mail para mim ou entrar no site da precifica e tem lá um botão ativar trial ou teste grátis por sete dias esse sistema ok o Felipe está perguntando sobre a gestão de estoque vejo que é o grande desafio dos lojistas sim esse é um dos grandes desafios né Felipe é a gestão de estoque para isso é importante você ter sistemas que te deem tranquilidade e confiança para poder fazer todo esse processo de gestão de estoque né importante você ter um RP que administre bem essa gestão de estoque em cada um considerando que você tem ofertas em diferentes canais se você não tiver um RP buscar sistemas que façam esse tipo de gestão porque realmente é um aspecto importantíssimo na nessa questão aí tá deixa eu ver mais algumas outras perguntas aqui o pessoal está falando aqui da agência de viagem ah o Buscapé a Rosemary Rosemary está perguntando se o Buscapé é só um comparador de preço ou é também um Marketplace olha o Buscapé ele sempre foi um canal de mídia né um comparador de preço mas a tendência é que ele se posicione como um um Marketplace inclusive se vocês forem perceber já tem algumas ofertas do Buscapé que tem um botão comprar lá tá então na verdade o Buscapé é e sempre foi um canal de mídia tal como o Google Shopping tal como o Zoom né são canais de mídia ou canais onde você anuncia o teu produto você precisa pagar pra estar no Buscapé né mas a tendência é que nos parece que a tendência é que o Buscapé também se torne um Marketplace tá o Daniel Dimas tá perguntando Luiz você aconselha ao seller para gerar avaliações voluntárias de cliente no pós-compra sim eu acho que é válido eu acho que é importante sempre mandar um 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 cupom junto com um produto incentivando o cara a voltar no teu site ou a classificar bem a compra dentro do do site que ele efetuou então no caso no Marketplace existem formas de vocês poderem incentivar o o seu consumidor o seu cliente a a a a enfim validar a compra dizendo que foi uma compra positiva a partir daquele Marketplace tá o Renato Luiz Renato Luiz os Marketplace de nicho atuam nos Marketplace principais olha é bem possível eu não sei te dizer o certo Renato mas nada impede da Netshoes colocar os produtos dela a venda na B2W ou na Senova né é possível é possível agora muito provavelmente eles vão colocar os produtos do portfólio deles e não dos sellers né então são coisas diferentes aí tá se você está entrando se você tem trabalho a categoria de artigos esportivos e está pensando em entrar lá no Marketplace da Netshoes ou já está no Marketplace da Netshoes certamente seus produtos vão ser ofertados somente lá naquele ambiente da Netshoes se você quiser também constar nos demais Marketplaces você vai ter que entrar em contato com eles tá e enfim iniciar todo o processo de contrato pra pra poder ativar a tua loja dentro dos dos demais Marketplaces tá só um minutinho pessoal tem outras perguntas aqui exemplo de sistema pra controle de bagoça a gente já falou Ah, o LL pergunta aqui tem uma pergunta interessante referente à política de preço de forma geral existe alguma regra ou cláusula contratual que me impeça de oferecer ofertas de preços melhores no site do que o próprio Marketplace é isso mesmo cada um aí cada Marketplace tem suas políticas e suas regras né muitos deles colocam isso em contrato né então é importante atentar pra pra essas cláusulas né pra você não ter problema no futuro e amanhã ou depois o Marketplace querer te descredenciar ou te descadastrar em função de você ter tido alguma prática que tava fora do que foi previamente combinado mas aí é realmente um combinado entre os lojistas e os Marketplaces tá eu vi alguém perguntando aqui qual era a diferença da Precifica com a CIV com a WebPrice você que perguntou se você quiser mais detalhes até onde a gente consegue responder a gente vai responder manda um e-mail pra gente que a gente faz um contato direto aí tá pra poder apresentar as características das nossas soluções diferenciais etc e aí depois a conclusão a gente deixa sempre pro cliente tá legal o Rodrigo Gabriel ele tá perguntando ele tá fazendo uma pergunta interessante que é vocês oferecem uma API pra ser integrada aos Marketplaces a solução da Precifica ela já tem integração com as APIs dos Marketplaces da Senova B2W ou Walmart tá então a partir dessa solução você consegue precificar direto nas lojas desses Marketplaces ok então já existe hoje uma integração já tem integração com as APIs dos próprios Marketplaces o Juan Vazquez pergunta Luiz empresas do Nordeste ensai atrás do Marketplace pela demora de entrega já que as lojas ficam mais distantes do eixo Rio-São Paulo isso é uma pergunta é depende mas a priori sim a priori vocês vão gastar mais tempo né pra entregar na região Sudeste e com isso pode influenciar no critério de ranqueamento do Buybox como eu disse o importante para as empresas que estão fora do eixo Rio-São Paulo é que elas invistam em entregas rápidas a custos menores pra que você possa ter um bom nível de competitividade com os lojistas que estão nessa região né infelizmente mas assim gente o que a gente está falando em relação a região Sudeste isso pode mudar porque o Marketplace de uma hora pra outra ele pode mudar o critério ele não vai avisar ninguém não vai avisar nem a nós da Precifica nem aos sellers que estão dentro daquele Marketplace que eles estão mudando o critério estão fazendo enfim mudanças pra determinar peso de cada um desses critérios na hora de definir o Buybox então gente tudo isso que a gente mostrou lá são padrões que a gente entendeu que a gente monitorou de cada um dos Marketplaces né e uma outra coisa que é importante deixar claro é que ao utilizar um sistema como o da Precifica as suas chances de alcançar o Buybox aumentam mas o sistema nenhum pode garantir que vai te colocar no Buybox sistema nenhum pode garantir isso porque quem determina o ranqueamento do Buybox é o próprio Marketplace tá existem sim sistemas que aumentam as suas chances sua probabilidade de conquistar o Buybox tá isso bem claro porque é super importante e como eu já disse lá atrás Marketplace nenhum vai abrir quais são as regras que eles estão utilizando pra determinar um produto no Buybox ok gente acho que o tempo já estourou é eu vou eu vou responder uma última pergunta aqui ó Luiz você tem previsão de monitoramento do Mercado Livre gente o Mercado Livre ele tem uma ele tem uma característica um pouco diferente ele não agrupa as ofertas de um mesmo produto as ofertas de diferentes vendedores de um mesmo produto numa única página cada produto é um anúncio dentro do Mercado Livre e esses e esses anúncios eles expiram né então hoje a gente ainda não definiu um modelo pra passar a monitorar sistematicamente produtos dentro do Mercado Livre nós estamos entendendo o que o mercado de fora faz pra ver se a gente chega a uma conclusão sobre qual seria a solução ideal pra isso mas hoje por enquanto falando de precifica a gente consegue entregar uma solução de monitoramento e precificação dinâmica pra pros marketplaces da Senova Walmart e B2W ok gente é isso aí vocês estão aí com meu e-mail meu skype fica à vontade pra me mandar e-mail pra me adicionar no skype vocês podem também acessar o site da precifica precifica.com.br lá tem muito mais informação tem um hot site específico falando da nossa solução de marketplace tá e quem quiser conhecer pode inclusive testar tem um período lá de trial gratuito que vocês podem usar o sistema pra conhecer mais ok gente muito obrigado quero agradecer o pessoal do e-commerce Brasil pelo espaço e a gente se encontra por aí no mercado tchau tchau